Eu tô muito ansioso porque eu não sei se eu tenho talento, sabe? Mas a minha mãe disse que eu tenho. Esse é o Gabinildo. Gabinildo sempre sonhou em ser um grande artista de comercial. Então ele acabou buscando uma empresária nada confiável e com péssima reputação chamada Shirley Zaria. A empresária. Faz uma expressão aí pra mim de esperança. Esperança? Maravilhoso, maravilhoso. Essa expressão é a expressão que a gente quer no mercado de trabalho. Comigo aqui, queridão, você vai alcançar voos inalcançáveis. Não, eu não quero ser piloto. Eu quero ser ator. Você pode ser piloto sendo ator? Eu posso fazer isso com você? É? É. Sabe o Vim? O Vim? O Vim? O que Vim? Vim. Aquele lá que tem gasolina. Vim diesel. Vim diesel. Foi eu que fiz ele correr nos Velozes e Furiosos. É mesmo, gente? Eu não sabia. Ele achava que não tinha talento. Você acredita? E você que gostou? Ele falou, não, não tenho talento. Mas ele fez um, um, dois, três, quatro, cinco, seis... É, tu já tá há muitos anos nesse mercado. Mais de 30 anos, meu querido. Mais de 30 anos. Eu sou capaz. Conhece aquela garotinha, a loira, a jovem? Xuxa. Fui eu que coloquei Xuxa onde está. Dizem que fui Marlene Matos. Mentira? Fui apagada dessa história. Nossa, então... Então comigo você vai longe. Eu tô num bom lugar, então. Tá, num bom lugar. Fiz até aqui um contratinho pra você, ó. Tenho contrato já? Tenho contrato já. É só você assinar, tá? Eu já até assinei. Tem algumas cláusulas aqui, mas nada muito importante. Por exemplo, aqui, ó. Se você for à padaria, você deve me comunicar. Isso é muito importante, porque eu tenho que saber de toda a sua vida e por onde você anda. A padaria? Sim, sim. Eu não quero que você faça nada sem me comunicar. É? Entendeu? Esse é um contrato de exclusividade. É uma cilada. Mas eu fico com um pouco de medo de perder um pouco a minha independência. Não, isso não vai acontecer. Sou parceiraça. Fala uma coisa aí que você gostaria de fazer. Ah, eu gostaria de fazer um filme. Não vai fazer filme. E você não tem cara de fazer filme. A gente é bem maleável, entendeu? Dentro do quê? Da nossa realidade, né, meu querido? Nesse contratinho aqui, que é um contrato básico? É um contrato básico praticado em todas as empresas, né? Eu nem vou muito na padaria, então acho que... É, 99% tá aqui, ó. Vou até grifar aqui pra você. Tá. Dos seus ganhos é meu, tá? É seu? Isso. Isso é praticado em todas as agências. Não, você falou 99? 99%. Mas não se preocupa, todo mundo faz assim. Então qualquer lugar que você for procurar, é esse tipo de contrato que você vai assinar. Qualquer lugar? É porque eu tava achando meio injusto. Não, não. É assim mesmo. Você vai achar alguém melhor do que eu? Jamais, meu queridão. Jamais. Caso você encontre alguém mais competente do que eu, você tem que me pagar uma multa de um milhão. É um milhão? Mas veja bem, se você vai ser competente, de repente acho que não precisa da multa, porque se você for competente eu vou continuar com você. Tolinho. Então, aí você assina aqui, ó. Tem mais umas 30 páginas, mas acho que não faz sentido você ler todas. Aqui. Eu quero ser um grande ator, né? Vai ser assim. Vou assinar, então. Mara! Vilho! Zou. Ixi, errei. Não, não, não. Não pode rasurar. Tá certo. A gente vai reconhecer firma agora, tá? E bem-vindo à nossa agência. Obrigado, é um sonho meu. Meu também. Agora nós temos aqui na nossa agência um treinamento. Ah, que ótimo. Vamos começar o conto. Com profissionais. Claro, profissionais. Legal. Então vamos lá, me siga, por favor. Sim. Vem, me acompanhe. Solta pra relaxar. Tem que ensinar isso. Eu aprendi no TikTok. Ah, ótimo. Ótimo lugar pra aprender coisa. Você acha? Eu aprendi isso aqui também, ó. Você não vai longe. Isso daí mostra o quê? Pouco conteúdo. Vou fazer aqui uma ceninha pra você entender, ó. Tá. Porque eu não sei se você sabe também. Eu sou atriz. Você é atriz? Atriz. Ah, isso vai me ajudar muito. Vai, vai. Inclusive, eu ia fazer uma novela no lugar de uma menina. Uma garota aí. Ela não é tão boa assim quanto eu. Ela acabou ficando com o meu lugar porque eu peguei um resfriado aquela semana. A garota lá, o nome dela... Ai, ela fez pouca coisa. Deborah Seco. Aí era pra eu fazer o quê? América. É famosa, ela é muito, muito famosa. Ah, eu não vi ela fazendo mais nada depois disso. Ah, foi um monte de coisa, ó. Até hoje... Tá bom, tá bom. Incrível, incrível. Então vamos continuar. Eu vou fazer aqui, ó, uma cena pra você, tá? Pega isso. Essa daqui é uma cena dramática, tá? A frase é... Por que você fez isso comigo? Eu confiava em você. É pra eu fazer isso dramático? Primeiro você vai ver a minha atuação. Tá. Por que você fez isso comigo? Chico, eu confiava em você. Agora é sua vez. Peguei. Dá, mas você... Você viu? Veio de quê? De dentro. De dentro. Da alma. Tem que sair da alma. Saindo da alma, fica bom. Por que você fez isso comigo? Eu confiava em você. Não. Não, para, para, para. Eu acho que ficou, assim, no meio do caminho. No meio do caminho? Você abandonou o personagem. Vamos fazer um outro. Esse outro aqui vai ser bom. Você vai fazer isso. Tá. De novo. Dramático. Não, agora você vai fazer feliz. Por que você fez isso comigo? Confiava em você. Mas você vai fazer isso, enquanto você pega isso daqui, ó. E aí você faz assim. Pra que isso? Esse daí é pra mostrar que você tem agilidade. Por que você faz isso com a... É difícil a frase. Por que você fez isso comigo? Não, pera, pera. São dois chutinhos. Um, dois, um. Por que você fez isso comigo? Eu confiava em você. É, você abandonou de novo o personagem. É porque eu não sei se isso aqui... Faltou ser mais... Tá, tudo bem. Vamos tentar de novo outra coisa. Isso aqui pode estar atrapalhando. Vamos colocar isso aqui em você, ó. Isso aqui. E aí você faz triste, mas em forma de rap. Por que você fez isso comigo? Amigo, eu confiava em você. Você sempre abandona o personagem no final. Vamos lá, vamos fazer agora o dramático igual eu fiz. Você lembra? Lembra do que eu fiz? Lembro. Por que você fez isso comigo? Você acha que tem que ser mais cantado? Você acha que fica melhor? Pode ser no final. Confiava em você. Acho que esse você, ele entrega o tema. Isso é diferente. Eu nunca fiz assim. Então faz assim. Por que você fez isso comigo? Eu confiava em você. Olha, a proposta de cantar foi boa. Eu não tinha dado essa sugestão. E agora... Ah, já sei. E aí... Aqui. A chamada está sendo encabeada. Mentira, só para você fazer se discar de novo. A Shirley me ligando. O que a Shirley quer comigo, hein? Oi, Shirley. Oi, tudo bem, diretor? Tudo bem, tudo bem. E você? Eu estou ótima. Ah, que bom, que bom. Eu estou te ligando, sabe por quê? Diga. Eu tenho aqui um ator. Um ator em ascensão. Um ator em... Uma estrela. Ah, é? E eu estou precisando de um favorzão. Assim, é aquele diazinho que a gente saiu junto e você esqueceu sua carteira. A gente foi tomar um café. Pô, você está me cobrando, Shirley? Ah, então... Na verdade, eu estou, sim. É que eu preciso mesmo desse favor, sabe? Você está me cobrando um café, Shirley? Estou. Que história é? Fiz quatro anos de faculdade com você e botei seu nome em todos os trabalhos, Shirley? É, é verdade. Você está me cobrando um café? Uma mulher que eu tenho mais de 30 anos nessa profissão? Diretor, diretor, por favor. É que assim, eu não sei como eu vou colocar esse garoto para fazer alguma coisa, sabe? A mãe dele está contando muito comigo. Ah, é? É, e eu preciso de uma oportunidade. Será que você não tem aí nada para ele fazer? Eu vou quebrar teu galho, hein, Shirley? Que eu estou fazendo um teste para um comercial. Estou recebendo um pessoal e vou fazer um teste. Vou te passar as informações. Fala para ele ir lá fazer um teste comigo, viu? Pode deixar, diretor. Você vai adorar. Anota aí que eu vou te passar os dados do teste. Tá, pode falar. Aham. Certo. Ai, diretor, muito obrigada. Salvou minha vida. Beijinho, tchau. Agora sim. Esse foi bom, esse foi bom, hein? Próximo, próximo. Oi, diretor. Olá, querida. Tudo bem, querida? 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 Esse aqui é o... Olá, tudo bem? Oi, aqui, oi. Isso, pegando. Ficou nervoso. Muito boa tarde para o senhor. Espero que o senhor esteja muito bem. Maravilhoso, oi. Vamos fazer o teste, ver se você vai ver o teste. Vamos, oi. Assume lá a sua posição. Eu estou muito preparado. Estou preparado? Vamos ver isso daí. Ele é maravilhoso. Se posiciona lá, viu? Segura a sua claquete aqui para a gente ver. Do outro lado, do outro lado. Isso, viu? Não, a claquete é do outro lado e você até... Oi? De frente para cá. É o primeiro teste dele. Maravilhoso. É. Isso. Está ótimo. Mas não cobras informação da claquete, né? Ah, tá. Isso. Muito bem. Ai, director, você vai amar. Esse é o ator que você falou que é bom, né, Shirley? Ele é maravilhoso. Ele é ótimo, né, Shirley? Isso. Certo. Podem deixar o seu papelzinho no chão agora, viu? Ok. É Gabriel, não é? Isso. Sim. Gabriel, ok. Então, me mostra o que você tem aí, Gabriel. O seu texto. Decorou o texto? Não. Eu não decoro o texto. Você falou para ele, né, que eu não decoro o texto? Ah, director, é que sim. Ele é um ator diferenciado, né? Lembra? Eu falei para você que ele está em ascensão, né? Ah, é? E assim, ele não decora o texto. Mas o senhor pode falar o texto e aí ele consegue... Ah, eu tenho que falar o texto? Isso. Então, você vai dizer o seguinte, apresente... O que é isso? Isso daí ele está jogando para fora. É que ele é um ator metódico. É, ele é bem metódico. Ele, para entrar no personagem, né? Vamos lá, Gabriel. O seu texto é o seguinte. Você vai dizer o seguinte. Apresentamos o brilho explosivo creme dental. Coisa simples, cara. Coisa simples. Não tem um creme dental para mim? É que ele é metódico. Esse é teste, esse é teste. Mas ele é metódico. Pô, gente. Você só vai acessar o produto e você passar o teste. Tá. Lembra a fala? Não lembro. Mas ele é bom porque ele, assim, tudo que você fala, ele é... Apresentamos o brilho explosivo creme dental. Coisa fácil, coisa fácil. Apresentamos o brilho creme dental. Coisa fácil, coisa fácil. Você sabe que coisa fácil não é para você falar, né? Ele falou coisa fácil. Que tonto. Ele está falando dele. É um bordão dele. Eu não sei mais o que é personagem, o que é. Meu Deus do céu. Eu chorei agora. Vamos mudar o texto, então, Gabriel. Vamos complicar um pouquinho mais. Você vai dizer o seguinte agora. A fórmula mais avançada para um sorriso mais branco e saudável. A fórmula mais avançada para um sorriso branco e saudável. Eu gosto dessa naturalidade que o ator traz, né? Eu falei que tem um diferencial, né? Ai, que bonitinho, o sorriso dele. Você não acha que vai assustar um pouco o público essa expressão dele? Será, director? Eu acho. Mas você pode brifar ele melhor que ele vai. Vamos ter outra frase aqui, Gabriel. Agora a frase é a seguinte. Brilho explosivo garante proteção completa e um hálito fresco. Ação. Brilho exclusivo garante uma proteção de um hálito fresco. Eu gostei disso, hein? Ficou um pouco triste no final. E o brilho não é exclusivo, é explosivo. Vamos ver com a pessoa que é a barba. Não está deixando ele entender. É, não é, não é, não é, não é, não é. Você não viu essa boquinha aí? Direto. Eu estou nervoso. Eu gosto de fazer várias versões, né? Então eu fiz uma mais para baixo para você ver que eu também consigo. O drama, né? Eu posso rodar também enquanto eu faço. Ah, essa é uma boa. Ele é ótimo fazendo isso. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, diretor, esse final aí. Só uma vez, rodando, porque a minha tá com a labirintinha. Isso. Roda então, rodando, viu? Rodando aí também. Dá o texto, diretor, que ele já esqueceu. Brilho explosivo garante proteção completa e um hálito fresco. O brilho exclusivo garante um hálito fresco completo refrescante. Você viu que ele trouxe de novo o exclusivo, né? Eu acho que você devia mudar seu texto, porque eu acho que exclusivo é melhor do que explosivo, inclusive. É brilho do cliente, né? Ah, é do cliente. É explosivo. De repente, pode conversar com o cliente. Nem sempre o cliente sabe o que tá falando. É, mas explosivo nem sempre é uma boa, explosivo, né? Pode ser uma má influência. Vamos tentar mais uma, hein, Gabriel? Mais uma. Coloca agora assim. Brilho explosivo sorria com confiança. Quero ver, ó. Sorrindo, olha, sorrindo. Que é o creme dental. Ação. Brilho explosivo sorria com confiança. Não pode dizer que eu não tentei, hein, Shirley? Por quê? Eu achei tão bom. Você não gostou? Tá bom, Gabriel. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado você, querido. Pode esperar lá fora, depois eu ligo com o resultado. Ai, liga sim. Nossa, a gente arrasou. Pode esperar lá fora. Uma boa tarde para o senhor. Isso, vai lá fora. Vai lá fora. Oi, director. Vou deixar aqui o currículo dele, tá? E uma fotinho também, que é o composite. O composite, né? Isso, tá bom? E aí, me liga, né? Ligo. Liga, tá. Assim que tiver o resultado, eu ligo. Já que tô aqui, director. Tchau. Tchau, querida. Foi um motivo, viu? Brilho explosivo. Agora não sai da minha cabeça. Agora já não adianta mais. É, ele é melhor. Mas obrigado aí pela presença. De nada. Tchau. Até mais. Liga, liga. Eu ligo. O brilho explosivo. Também posso fazer mais assim. Gabi, Gabi, vem. Vem. Ai, eu tô ansioso, sabe? Pra saber como é que eu fui no teste. Mas eu tô confiante. Porque você aprendeu aqui, né, gente? Tudo que você passou pra mim, eu fiz lá. Então, assim, não tem como dar errado, eu acho. Não tem, meu queridão. Não tem. Ai, que será? Acho que agora a minha carreira vai, ó. Estrela? Estrela. Estrela. Opa, esse telefone nunca toca. Se tá tocando, notícia boa, vem aí. É? É. Confia, confia. Tô confiante. Alô? Alô, Shirley. Oi, diretor. Olha, Shirley, precisamos falar sobre o Gabriel, viu? Ah, sim, diretor. Ele veio aqui fazer o teste. Maravilhoso, né? Ele tá falando do quê? A gente tá falando de você. Olha, eu vou te falar. Seu batom, a gente tá assistindo batom. Sobre o Gabriel, eu preciso te dizer... Belíssimo, belíssima porcaria aquele ator, viu? É como, diretor? Nossa, é muito ruim, Shirley. Diretor. Eu não sei quem foi que treinou aquela criatura, mas treinou muito mal. Ele não consegue fazer nada. Nossa. Muito ruim. Verdade, diretor? Tá me elogiando? Ele tá me elogiando? Ai, que incrível, diretor. Muito ruim demais, viu, Shirley? Mas, olha, valeu a sua intenção aí, mas fica pra próxima, porque ele não dá, não. Assim, diretor, de repente, assim, que tal colocar ele em alguma outra coisa? Não tem nada aí que ele possa fazer, diretor? Olha, não sei, Shirley, porque era bom que fosse alguém com talento, né? Normalmente, pra comercial, é sempre gente talentosa. Isso, é. Se não é gente talentosa, é gente bonita. Talentoso, bonito. No caso dele, falhou os dois, aí fica complicado, né? Eu acho que eu tenho um papel aqui que pode servir pra ele. Sério, diretor? Eu sou um modelo. Eu vou tentar encaixar ele aqui, viu, Shirley? Pela consideração, hein, Shirley? Ai, obrigada, diretor. Pela santa de avisado que a gente tem, viu, Shirley? Anota aí, Shirley, então que eu vou passar o endereço pra você pedir pra ele ir lá, que ele vai gravar um comercial comigo, viu? Nossa, brigadão, diretor. Anota aí o endereço, Shirley. Só um minutinho, diretor. Anota aí, Shirley. Só um minutinho, minha caneta não tá pegando, diretor. Eu tenho uma caneta aqui que é emprestada, Shirley. Eu gostaria. Então aqui está, aqui, pode usar. Ah, obrigada. Pode falar, pode falar. Anota aí, rua. Legal. Incrível. Temos. Temos? Eu disse. Deu certo? Me acompanha. Ah, eu sabia. Vem comigo, vem. Vamos. Apresentamos o brilho explosivo creme dental. Explosivo. Brilho explosivo. Apresentamos o brilho explosivo creme dental. Explosivo. Explosivo. Que anjo, Gabriel. Apresentamos o brilho explosivo creme dental. Fórmula avançada para um sorriso mais branco e saudável. Brilho explosivo. Garanta uma proteção completa e hálito fresco que dura o dia inteiro. Brilho exclusivo. Sorria com confiança. Não, não. Corta, corta, corta. Que hoje é Shirley, Shirley. Aí não dá Shirley. É que você errou. É brilho exclusivo. Ah.